Dentro do meu carro, transito parado Ela veio do meu lado e também parou Parecia um sonho ver aquele anjo Coisa de cinema fenomenal Abaixei o vidro, perguntei seu nome Ela sorriu Quando ia me dizer O sinal abriu então Mas entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei Agora eu não sei Eu não sei seu nome Nem seu telefone Feito cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Eu não sei seu nome Nem seu telefone Feito cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois, pois A qualquer hora Posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar Não Não quero hora pra voltar Não Conheço bem A solidão Me solta E deixa a sorte Me buscar Na 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 Eu já estou Na sua estrada Na 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 Sozinho Sozinho Não enxergo Sozinho Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Não, não Não quero hora pra voltar Não Conheço bem A solidão Me solta E deixa a sorte Me buscar Não, não Não tenho hora pra voltar Não Eu agradeço Tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar